A questão é a seguinte, a polícia militar sempre fez isso. Eu entendo, lendo esse tempo todo aí, eu entendo que é o caso que eu falei. Tem o caso do sargento que pegou a peça de flagrante e pôs o cara na rua, sem processo administrativo. Foi em menos de um mês, pô. Então a polícia sempre agiu nessa. Essa questão que veio com a legislação posterior, isso foi mais para dar uma satisfação para o público. Mas ela já fazia isso há muitos anos. E a questão que no dia que eu li no processo, e o Pernod já me falou, que no dia em que o Juzino foi dar o tiro, ele não estava de serviço. A gravação foi uma semana. E uma outra coisa. O Juzino já estava indo no carro com os amigos dele, estava indo embora. O Ramos simplesmente, pelo que você vê na fita, ele sacou de inopino a arma e deu um tiro. O que você iria, mesmo que você tivesse controle com ele, impedir? Agora, qual é a participação do pessoal que estava ali, do lado dele, no crime? Qual a responsabilidade? Como você pode responsabilizar umas pessoas se o tiro... É a mesma coisa. Nós estamos aqui conversando, terminou aqui a filmagem, de repente, eu saco a arma e dou um tiro no Queiroz. Vocês têm culpa? Não. Nenhuma. Nenhuma. É muito difícil você aceitar, por exemplo, o caso do Queiroz, que ele... Não estou falando dos outros, vamos falar aqui do Queiroz, mas dos outros também. Que o Queiroz tenha sido envolvido, denunciado... Você foi denunciado pelo homicídio. É, com autoria e homicídio. Com autoria e homicídio também. Né? Ele foi... O promotor foi retirar a denúncia no dia do julgamento. Porque eu não tinha como me manter. Por exemplo, é um clima impossível. Sim. Eu não... Não tinha como... Ao abuso de autoridade, eu poderia até responder. Porque eles rasgaram o meu documento, rasgaram a minha parte. Poderia ter sido. Mas, pelo homicídio, não tinha cabimento. É. Mas, conforme a emoção, a comoção social, a mídia, não tinha jeito. Aí você não tinha como sair. Aí os caras põem a omissão. Aí põem você que... Não, mas omissão como? Se já tinha acabado tudo, de repente... Você pode olhar na frente. E essa arma que foi utilizada, essa arma nem era do... Essa arma era do Tenente Vlamir. Não sei de que condições o Tenente Vlamir passou essa arma para o Gambra. Esse é o 9 milímetro. Porque naquela métrica, pica-pau, aquela coisa seca. Não tinha, não. Isso tinha 188. Estava vindo a pistola 380, mas era só para a capital, o homem de choque. Não teria chegado lá ainda. Essa arma, quem andava com ela era do Tenente Vlamir. Naquela época, aqueles quenhudes pendurados na coisa, era dele. Por quê? Esse foi o acordo dos oficiais, para tirar o Vlamir. Você veio passar o Tenente... Hoje ele é comandante do CPAM6, hoje ele é Coronel, Tenente Coronel. Porque tiraram ele, aonde que surgiu esse nome de Rambo, para aquele... Sensacionalismo. Fazer o sensacionalismo. Ajudaram a Globo, ajudaram a entrevista e também tirar ele dos oficiais, do foco da ocorrência. Tchau. Tchau. Obrigado.